Ai, me dá cinco minutos. Sabe o que te falta? Perseverança. Disciplina. Cinco minutinhos, eu imploro. E você? O que que tá fazendo aí parada? Eu não posso nem olhar vocês treinando. Não. Você tem muito mais o que fazer. Vai já pra fisioterapia. Vambora, nada de moleza. Continua o treino. E aí, gata. Beleza? Como é que pode estar beleza? Tô fora do campeonato. E eu podia faturar mais de uma medalha, eu tenho certeza. Você já viu o circular que a Joana mandou? Já foi comprovado que mexeram no equipamento de propósito, só pra você se machucar. Que diferença faz se foi acidente ou sabotagem que me deixa arrasada e não poder competir? Depois de tanto treino que a armadilha é do destino, viu? O destino não tem nada a ver com isso. Foi a Carolina. Pirou, garoto? Já te disse que a Carolina é minha melhor amiga? Mais que isso. Ela é minha única amiga. Então eu lamento te informar que você não tem mais amiga. A Carolina fez isso de propósito. Você percebeu que ela ficou olhando de camarote a sua queda? Mas é impossível. Ela tava no banheiro quando eu caí do aparelho. Não tava, não. Percebeu a cara dela quando te viu caindo? Pelo jeito ela tava gostando de te ver gemendo de dor. Você não sabe o que tá falando. A Carolina é minha amiga, entendeu? Se eu souber que você anda espalhando essas mentiras por aí... Como se não bastasse todos os meus problemas, eu tive a minha sala invadida. Joana, olha pra mim. Eu não tô numa boa fase. Eu tô passando num momento difícil na minha vida, entendeu? Ah, e isso é motivo pra você partir pro golpe baixo. Sabe como se chama isso, Mocotó? Egoísmo. Hum? Não. Eu já redigi um anúncio procurando um novo administrador. E você vai ter que sair daquele quarto o mais rápido possível. Olha o Mocotói. E aí, rapaz? Como é que tá? Paulista, me vê um suco de laranja. De laranja? Só? Traz também um milkshake de chocolate. Suco e milkshake, é pra já. E aí, gata, beleza? Beleza. Não podia estar melhor. Elementar, minha cara, Carolina. Tudo corre sempre bem pra uma ginasta talentosa. Talentosa de pavio curto. Sacou? Suco com milkshake? Isso é energético, é? É a última descoberta dos norte-americanos. Ah, já entendi. Quer dizer que a Úrsula não pode saber que você tá se acabando no chocolate. Ah, você é tão perspicaz. Sua demais. Inclusive, eu percebi desde o início que você dá de 10 a 0 na Ângela. Esse campeonato já é meu. Hum, é assim que eu gosto. Autoconfiança total. Inclusive, eu acho que você não vai nem saber lá quando souber que a Ângela vai competir com você no campeonato. Não vai, não. Ela tá proibida de treinar. A Úrsula tá fora. Você que tá por fora, gatinha. A Ângela encanou que vai participar desse campeonato de qualquer jeito. Inclusive, ela vai vir treinar aqui de madrugada, escondida da Úrsula. Como é que você sabe disso? Ah, fui eu que dei a chave pra ela. Ela tá crente, crente que vai abalar. Bora, Natália. Eu tô pronta. Vamos, Claudinha. A Ângela não vai ficar com a minha medalha. Não vai mesmo.